Vamos lá então com a maneira grossa! Essa bandeira é antiga e vem da fronteira O autor não se sabe, mas é de primeira E toque a bandeira grossa e pichou na sala Não troteira e guapa, gaitita nem bala E não existe mais grossa que esta bandeira Na manhã do ganso ou na polvadeira Menina dance comigo que é do meu agrado A bandeira grossa num jeitão largado Recordo os tempos passados que morei na roça Vovô já tocava a bandeira grossa Hoje os tempos mudaram, ficou a saudade Mas trouxe a bandeira morar na cidade A bandeira do povo aprende a dançar Em qualquer bailanta chegou pra ficar E no pandango monarca bailando a contento Vaneira é uma marca que faz casamento Até a vontade de dançar Até a vontade de dançar moçada Saudade dos bailes da melhor idade Lembro do meu avô Recordo dos tempos passados que morei na roça Vovô já tocava a bandeira grossa Mas hoje os tempos mudaram, ficou a saudade Mas trouxe a bandeira morar na cidade Vem aqui o povo cantar e aprende a dançar Em qualquer bailanta chegou pra ficar E no pandango monarca bailando a contento Vaneira é uma marca que faz casamento Eita nóis, fandango é animado Então Então